Está na hora de descongelar a chave, simplesmente Pimba usa isso e agora a chave viking foi adquirida. Ok, beleza, maravilha, com isso a gente vai pro Davi o viking e honestamente pra onde mais além disso ainda falta pra gente ir? Boa pergunta, pode ser que isso aqui acabe sendo um episódio realmente curto por completamente de outice minha, mas tudo bem. Por favor, entre no navio e se livre dos fantasas. Ok, eu irei, mas não antes de manualmente apertar usar e você não pode usar isso aqui. Como assim você não pode usar isso aqui? O jogo... Ok, vamos olhar pra chave então. Oh, essa chave errada. É a chave viking, que absolutamente não se parece nem um pouco com uma chave. Olha pra isso, isso aqui é obviamente um chifre que você poderia, sei lá, utilizar como berrante ou coisa parecida. Não, uma chave, mas tudo bem, vamos utilizar... Tipo, aquela porta é uma porta que evidentemente quer que você coloque uma chave ali. Não tinha nada remotamente parecido com chave ali. Ok, eu tenho que utilizar chiclete para derrotar fantasmas. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que isso também não é na vida. Pera aí, um instante. Tem dinheiro? Pera aí, por que eu tô sequer remotamente me preocupando? Ok, eu não sabia que você podia fazer isso, mas agora eu sei e isso é bom. Sim, eu tô realmente curioso sobre uma coisa. Tipo, qual é o propósito dos pontos nesse bendito jogo? Porque realmente até agora eu acho que você não ganha muito com isso, mas... Pera aí, mas aí? Ok, nós encontramos o chefe aqui. O que fazer nessa situação? Boa pergunta. Ok, ele... Pera aí. Ahá! Eu consigo atingir ele na cabeça. Ok, bom de se saber se a gente dizia. Então atira. Ok, tudo bem. Eu sei o que fazer agora. Ahn... Ok. Ele faz isso, então eu atiro ele ali. Aham, consigo atingir ele. Ok, se ele girar... Ok, ele gira atrás. Então, pimba. Ok. Hum... Você só pode realmente dar um tiro de cada vez, senão não dá certo. Ok, sofri um game move, mas tudo bem. Os continues são infinitos. Pera aí, mas sério? Eu simplesmente fiz uma tremenda quebra de sequência aqui, porque aquilo realmente se pareceu com uma tremenda quebra de sequência que eu fiz ali. Simplesmente, arbitrariamente, decidindo ir pra esquerda ali, imediatamente indo pro chefe. Mas tudo bem, tudo bem. Ok. Aqueles fantasmas ali, eles estão simplesmente ali pra te assustar mais que qualquer outra coisa. Objetivamente, a maioria dos fantasmas só estão por aí pra te assustar mais do que qualquer outra coisa. Mas tudo bem. Ok. Vamos ver... O que é isso aqui, afinal? Ok? Eu consegui... Algo. Hum... Ok, ok. Isso vale. Isso absolutamente vale. Ok. Se você já estiver agachado, isso significa que... Ele vai utilizar com o boomerang. Ok. Acho que meio que dá pra... Prever como ele vai atacar. E pra falar a verdade, simplesmente utilizando o desentupidor, eu acho que ele não vai ter muita chance de me atacar. Ok. Eu tava realmente complicando tudo muito mais do que eu precisava. E eu nem precisava complicar nada pra início de conversa. Assim como eu também não precisava ser atingido ali, mas tudo bem, do modo ou de outro. Eu acho. Ah, e a quantas vezes eu tenho que atingir, tipo... Ele... Ahn... Será que eu estou realmente fazendo alguma coisa com isso? Porque... Sei lá, o feedback aqui não existe. Ok. O feedback aconteceu. O viking simplesmente desapareceu. E o problema foi resolvido. Ok. Eu inventei todas as fantasas. Posso... Eu pegar o... Posso pegar o diário viking. Ahn... Me desculpe, mas pra falar a verdade, eu não tenho... Eu não tenho ele. Quê? Mais uma velha lenda diz que está escondido no gelo perto do Polo Sul. Talvez esse... Oh! Quê? Talvez esse desentupidor viking antigo vai te ajudar. Pode ser utilizado para voar pegando coisas que vão. Quê? Absolutamente insano. Mas tudo bem. Aparentemente agora a gente pode capturar coisas que voam no Polo Sul. Ou como exatamente a gente vai utilizar isso aqui na prática? Boa pergunta. Ahn... Ok. Tem algo que voa por aqui. A resposta é não exatamente. Simplesmente seguindo em frente. Ah, ok. A gente pode seguir em frente aqui. E a gente pode simplesmente capturar... Aquele inimigo. Em teoria... Oh, peraí, peraí. Eu tenho que atingir especificamente a cabeça deles. O que eles estão fazendo aqui? Esses pássaros... Boa pergunta. Peraí. Ok. Eu estou atirando. Por que isso não está funcionando? Por que isso não está funcionando? Isso parece... Exatamente. Oh! Ok. Chamar isso aqui de voar... Pode ser um exagero. Eu acho que isso aqui é um tremendo desagero. Isso aqui está me lembrando de Takeshi's Challenge, para falar a verdade, só que com gráficos melhores. Sem dúvida alguma. Olha, sei não. Voando ou não? Algo me diz que aquele pássaro... Sei lá. Tem várias maneiras de derrubar o Donald aqui, que ele poderia utilizar, considerando que ele é considerado como um inimigo nesse jogo e machuca o Donald. Algo me diz que ele tentaria pelo menos um pouquinho, mas tudo bem. Vamos ignorar isso. E para falar a verdade, vamos atingir... Olha, para falar a verdade, deu para ver ali no que ele estava vestindo, confirmado que... Uou! Orcas! Confirmado que, de fato, aqui eles são todos membros da gangue do Bafo de Onça. Então, confirmado. A propósito, essa orca é absolutamente tão aterrorizante como ela deveria ser, sem dúvida alguma. Tipo, o Donald não é um pinguim ou uma foca, mas eu tenho quase certeza que orcas absolutamente estraçalham patos também. Mas dentro desse iglu, o que tem? Boa pergunta. A gente não vai para dentro do iglu, mas a gente, sem dúvida alguma, ganha um pouquinho de chiclete ali, sugerindo que a gente vai utilizar o chiclete no futuro. Boa pergunta. Boa pergunta, a gente continua ganhando um monte de coisa aqui de graça. E aqui nós temos uma oportunidade de utilizar o chiclete. Ok, isso aqui é simplesmente uma situação onde a gente vai escavar aqui. Ok, a gente cai ali e... Ok, evidentemente você não é um chefe, mas evidente... O que é para eu fazer aqui? Boa pergunta. Ok. Eu não consigo fazer nada contra ele. Ok, deixa eu ver. Chiclete na cara também não. Quer saber? Eu vou simplesmente cair fora. Talvez... Talvez... Lag? Numa posição específica. Frango. Eu poderia ter feito alguma coisa, mas a verdade é que eu não tenho a menor ideia. Ok, vamos subir aqui. Tem gelo rosa no lugar inteiro. Meu, acho que... Simplesmente aquela morsa tem uma quantidade absurda de quadros de animação. Deve ser isso. Porque para ela simplesmente... Fazer tudo lagar desse jeito é a única coisa que pode realmente ser ali. Ok, tudo bem. Vamos continuar por aqui. Eu provavelmente estou indo na direção correta. Oh! Ok, interessante. Gelo rosa não pode ser destruído por chiclete. Bom de se saber. Ok, com isso a gente continua... Eu sinto que eu estou simplesmente voltando. Tipo, vocês entendem que... É, só que... É, só um tipo de atalho. Eu acho que sim. Mas, tipo... O que eu ganho indo para cá exatamente? Oh, ok! O Diário Viking. Inesperado. Completamente inesperado. Sem dúvida alguma, eu não esperava que aquilo fosse estar escondido embaixo de um monte de... Gelo ali. Ok, faz sentido, mas... Sei lá, eu pensei que eu fosse conseguir ele numa cena ou coisa parecida. Oh, oh! Oh, não! Se você quiser salvar os seus... Sobrinhos, me dê esse mapa do tesouro e diálogo. Oh, não! Ok? Bom, e eles foram salvos. E agora a gente está perdido completamente. Ok? Vamos voltar para o avião e perseguir eles. E aí, eu não tinha nem pensado em, sei lá, dar um jeito no avião. Pelo jeito, não. E pelo jeito, nós estamos no fim do jogo aqui, pelo que parece. Porque, yeah, provavelmente não vai ter mais nada. Depois disso... Ok. Evidentemente, eu não estava pensando muito. Como vocês podem... Ok. Especificamente, esconderijo. E o jogo não deixa mais a gente voltar. A gente está oficialmente no castelo do Dr. Wilde aqui. Eu não tinha... Eu não tinha visto ele ali. Isso explica bastante. Você só pode, tipo, atirar para cima quando você salta. Isso é algo que realmente me incomoda. Que... Tipo... Ok, honestamente, isso parece com o tipo de coisa que a dificuldade não aumenta mais. Sei lá, tem um pouquinho de pressão psicológica. Mesmo assim... Ok. Tem piranhas aqui. Nós estamos na fase do Plantman. E, honestamente... Quantidade bem grande de fase do Plantman ultimamente. É o que eu vou te dizer. Olha, Donald, eu acho que você podia... Qual é? Pelo menos, sei lá, guardar essas piranhas que você está capturando aqui. Sei lá, eu acho que... Dava para cozinhá-las bem decentemente. Não se... Implicemente deixar elas se desatordoarem ali, mas... Tudo bem. Oh-oh. De novo com o carrinho de mina. Ok. Alguém pode me explicar como é que eu ia saber que era... Ok. Dá para mais ou menos distinguir onde eu tenho que saltar. Eu só tenho que estar com 10 mil por cento de atenção em tudo. Ok. Essas plataformas aqui parecem o tipo de coisa que você encontraria em Flying Battery. Por Flying Battery, obviamente, eu quero dizer Winged Fortress. Mas, ok. Se eu simplesmente ficar no centro... Está tudo aqui... Ah... Ok. Eu não gosto de como você é raptado por essas plataformas. Isso realmente parece o tipo de coisa que vai completamente acabar... Acabar com a sua cap... Ok. Isso deixa isso aqui mais fácil. Mas não deixa isso nem um pouco menos tenso. Tipo, você... Você viu ali como você fica exatamente na beirada? Yeah. Exatamente na beirada. Mas, no fim das contas, nós che... Oh. Ok. Isso aqui é simplesmente mais um lugar de ficar fazendo tudo com cuidado para não reduzir a quantidade de vidas que a gente tem. As vidas vão ser deixadas para o último chefe. Porque, evidentemente, isso é coisa mais... Uh-oh. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Aqui para baixo? Ok. Ótimo. E aí, isso parece o tipo de coisa que... Estaria te forçando a fazer uns pulos cegos. Só que não. Você só tem que ter uma quantidade bem grande de calma. E fazer tudo com cuidado. Honestamente, nível... Ah... Vagamente, Castlevania de... Cuida... Uh-oh. Ok. Novamente. Isso aqui não é tão ruim assim. É... Talvez um pouquinho repetitivo. Mas... De uma maneira aceita... Hum... Eu? Hum... Aquilo é sólido! Eu não sei se é... Ah... E é por isso... E é por isso que eu não confio nisso. Isso é hilário? Isso é comédia? Isso aqui é muito engraçado? E eu... E eu... Tinha... Todas as maneiras possivelmente... Ok. E é... Legal que eu nem tinha me mexido ali. E o jogo simplesmente acabou comigo completamente. Isso aqui é... Feito pra fazer você perder a paciência? Faz sentido para um jogo de um Donald? De um Donald? Bom... Yeah... Tecnicamente, sim. Existe uma quantidade incerta de Donalds no mundo. E alguns desses Donalds... Espera aí... Ok. Isso aqui não é sólido. Alguns desses Donalds... São... Pato Donalds. Inclusive... Estão discriminados... Oh! Espera aí. O quê? A plataforma não me levou ali. Espera aí. Por que a plataforma não está me levando ali? Jogo, você está se comportando de uma maneira inconsistente. E eu não sei por quê. Quer saber agora o que eu estou pensando? Talvez isso seja uma inconsistência de emulador. A possibilidade existe. Mas não é uma possibilidade que eu gostaria de considerar. Ok. Agora o quê? Ok. A gente vai pra cá. Então a gente vai pra cá. E acho que agora... Ok. Você simplesmente pode saltar a partir dali. Você não precisa nem jogar um desentupidor. Nem nada. Ok. Sofrer um Game Over aqui parece... Exatamente o tipo de coisa que vai ser bem sofrível, não é verdade? Considerando... Tudo que você tem que retornar aqui. Ok. Por que eu fui atingido? O que me atingiu? Uma dessas bombas? Possivelmente. Sorvete, não. Ok. Tchau, sor... Meu, o que eu faço com esses musculosos? Parece que eu não posso realmente fazer nada sobre eles. E isso não é nem um pouco legal. Ok. Nem quando eles estão olhando na minha direção. Ok. Então eu vou simplesmente fazer isso. Ok. Ok. Válido. Válido. Plenamente válido. Ok, jogo. Se você puder me dar algumas idas aqui, eu ficarei imensamente grato. Ok. Eu posso... Isso aqui não é legal. Porque a tataruga vai aparecer ali. Peraí. Se eu atirar e... Ok. Válido. Válido. Completamente válido. Oh, agora eu entendo. Ok. Isso aqui é realmente simples. Realmente legal. E... Ok. Você vai levar. Ok. Ótimo. Não me deu nenhum sorvete. Você é o pior de todos. Consequentemente... Ah! Se você simplesmente pular ali, você morre instantaneamente. Eu sabia. Eu simplesmente... Tem milho ali? Ok. Quer saber? Eu não vou me preocupar no... Técnica de speedrun! Descoberta! Quer dizer... Ok. Beleza. Aquilo foi uma sorte danada. Porque eu pensei que a minha chance de recuperar tudo tinha desaparecido completamente. O que não era verdade. Ok. Isso é uma maneira de você passar por cima desse inimigo grande. Sem dúvida alguma. E aqui está o Bapho de Onça. Estilo Gangster de 1920. Fazendo literalmente nada. Ok. Se você me derrotar, eu vou te dar o mapa e o Diário Fikin. Ha ha ha. Ok. Desde quando o Bapho de Onça exatamente se preocupa com Honra e Duelos de Dark Souls? Boa pergunta, mas ele simplesmente caiu fora. O que significa... Ok. Isso aqui é simplesmente uma fase acontecendo aqui. Ahm... O que que... Ok, ok. Ele está tentando esmagar a gente. Ok. Quer saber? Para ser perfeitamente honesto, não tem muito em termos de honra nisso aqui. Mas se eu simplesmente ficar no centro de nada aqui e algo me diz que isso aqui vai ser secretamente bem fácil. Não é verdade? Ok. Eu vou simplesmente continuar aqui nisso. Ah, qual é? Isso é sacanagem. Bom, para falar a verdade, eu poderia ter simplesmente mudado de direção ali, mas... Ah, quer saber? Isso está bem diferente nesse momento. Ok. Quantas vezes eu vou ter que... Ah! Ok. Não... Eu pensei que ele fosse dar um loop inteiro ali, mas tudo bem. Eu vou simplesmente continuar aqui. Ok. Ele foi para trás. E então fui atacado ali. Não sei exatamente por que, mas... E assim, como eu realmente não sei como exatamente um desentupidor consegue fazer muita coisa, além de deixar o Bafo bravo e frustrado, a ponto dele infligir dano a si mesmo. Ok. Ele desistiu. Ele foi simplesmente humilhar... Tão humilhado que os pontos de mente que ele tinha foram para zero e ele desistiu. Ok. E o Diário foi conseguir de volta. Oh, peraí. Não, não, não. Talvez a gente realmente vá encontrar o tesouro agora. Isso tenha sido somente uma expedição lateral para recuperar tudo. O que eu não havia considerado, sem dúvida alguma. Mas, ok. Bafo de onça realmente lenta por... Pera um instante. Onde é que eu vou? Isso aqui está me deixando um pouquinho confuso. Ih, para onde é que eu vou? O jogo não está deixando eu ir para a esquerda? Por onde é que eu vou? Você não pode se comunicar. Peraí. Olhar para o Diário. Ok. Revela que o mapa deve ser jogado na água quando for feito o lugar do tesouro real. Oh! Ok. Vamos mergulhar na água. Ah! Eu tinha que ler isso. Como é que eu ia saber? Eu não sei. Vamos para a ilha do... Grande tesouro, etc, etc. Eu estava enganado. Completamente enganado. Mas, ok. Grande Ilha do Tesouro, que aparentemente é o mesmo lugar que a gente estava. Só que com um pouquinho de diferença e menos piranhas, eu imagino. E nós temos folhas que se mexem de maneiras similares às folhas de Castle of Illusion. Peraí. Para falar a verdade, o ideal aqui não seria eu sofrer um Game Over de propósito? Isso absolutamente seria ideal de se fazer aqui nesse momento. Então, o ideal, sem dúvida alguma, é que eu vou fazer exatamente isso. Continuos infinitos. Ok. Beleza. Vamos ver o que... Ah, qual é? Sério? Tipo, olha a quantidade de espaço que o jogo dá para a gente ver o que tem na nossa frente. Tipo, mesmo se isso aqui fosse em widescreen, eu seria atingido por um bloco com cara de pato ali e não teria muito a fazer. Isso foi um erro tremendo, exceto que não é porque você tem continuos infinitos. Mas, bom saber que a pipoca não vale a pena. Nota mental. Se você tiver que escolher entre sua vida e pipoca, provavelmente escolher pipoca não vai ser exatamente a melhor escolha do mundo. Teria que ter, sei lá, algumas circunstâncias ali atenuantes que justificariam tal decisão. Ok, aquilo foi um pulo cego completo, mas a gente segue em frente. Ok, cair aqui é uma boa ideia. Oh, cair ali não é uma boa ideia. É a única ideia. Ok, continue segurando para a direita. Ok, vá no caminho do dinheiro. Oh, isso aqui é gacha, não é verdade? Não, isso não é. Oh, o que é isso agora? Como eu ia saber que aquilo era uma planta que iria se autodestruir aleatoriamente? Aquilo tem cara de pavio, por acaso? Porque eu acredito que não. Mas, ok. Pelo jeito, alguém na equipe da SEGA acreditou que... Sim, mas, peraí. Ok. Quer saber? Aquilo absolutamente vale a pena se você é capaz de reagir a tempo. Realmente, você nem precisa saltar ali extremamente rápido. Tipo, calma, relaxa. Novamente, isso aqui é um jogo lento. Mas, uma coisa que eu ia mencionar ali... O quê? Eu estou completamente digno. Quer saber? Eu estou realmente completamente dignado com aquilo. Como é que eu consegui fracassar ali quando eu consigo recuperar a minha vida? Quer saber? Vou simplesmente seguir em frente aqui. Eu vou pegar o frango. E isso vai ser perfeito. Olha só, isso foi perfeito. Não foi nem difícil. Agora, vamos ver, tipo, se eu não caio ali. Da hora que o jogo te mata no meio do ar ali, já está dentro. Tipo, não vale nem a pena você ter esperança ali, não. Se você cair aqui, você caiu e fim da história. Ok, você tem que saltar. Se você não saltar, simplesmente, adeus. Bom de se saber. Ok, agora... Um, dois, três, ok. E é, isso aqui é muito mais seguro do que qualquer outra palhaçada que eu poderia fazer ali. Ok, eu não tenho mais certeza sobre isso, mas tudo bem. Estamos... Oh, qual é? De novo com a palhaçada dos espinhos. Ok, de novo com a palhaçada dos espinhos. Não fui atingido. Não sei como, mas tudo bem. Ok. De novo com isso aqui. Ok, agora nós temos golems. Eu vou simplesmente... E é, eu não sei o que fazer aqui nessa situação. Oh! Ok, eu... Hum, ok, beleza. Você pode atordoá-los se você atingi-los no ar. Eu não sei exatamente qual é a lógica ali, porque... Evidentemente, atingir eles no escudo funciona. Só que, de vez em quando, não funciona. Então, alguém pode me explicar quais são as regras? Regras mal explicadas neste momento. Aquilo parece exatamente o tipo de coisa que deveria ser colocado no Diário Viking, mas... Ah, você precisa seguir em frente aqui. Ah, você está atingindo uma... Oh, qual é? Uma vez ali, perfeitamente justo. E agora o quê? Ok. Eu fiz tudo corretamente e eu não fui atingido ali no espinho. Ah, se eu acelerar isso aqui... Yeah! Foi o que eu imaginava. Certo, agora eu tenho que ficar num lugar mais ou menos seguro. Ok, isso parece perfeito. E agora é hora de... Hã? Peraí, peraí! Ah! Ok. Evidentemente, ali em cima é o caminho que você deve seguir. Vamos ver se eu consigo. Oh, beleza! Beleza, consegui. Tipo, novamente, isso aqui... Meio que dá uma reutilizada de level design. E agora nós estamos na beirada de La Mulana. O que eu faço aqui? Ah! Eu simplesmente coloco um safe state, porque que palhaçada... QUÊ? Ah, naturalmente. Ah... E a... Eu... Acredito que isso aqui é o tipo de coisa que... Sei lá, existe pra vender guias. E a... Acho que... É justo afirmar tal coisa. Tipo, ok, você pode ir e voltar ali, mas... Tipo... Yeah, quando eu fiz menção à La Mulana, eu não imaginei que eu estivesse tão correto, mas... Tudo bem, agora... Quê? Mas por que ele é medieval? Boa pergunta! Ok. O que eu tenho que fazer para derrotá-lo? Boa pergunta. Oh yeah, a pergunta é boa mesmo. Eu não sei. Oh! Bom, atinja ele por trás. Ok, tudo bem. Simplesmente DPS. Ok, simplesmente fica fazendo isso. Pelo poder de Grayskull. Então, eu consigo atingir ele. Ok, tudo bem. Eu sei o que fazer agora. Simplesmente fica nesse ciclo. E a gente vence. Ok, isso não parece exatamente a coisa mais difícil do mundo. Ok, eu acho que ele brilha três vezes. Então, ataca. E aí você é atingido ali. E você simplesmente... Ok, ele faz... Voltar... Ok, beleza. A melhor coisa a se fazer é simplesmente dar... A volta por cima. Aqui... Ou... Ok. Uma vida. Uma chance. Vamos ver... Se eu consigo lidar com isso. Ok. Pimba. Agora eu só tenho que... Ah! Dizer a... Qual é? Como assim a hitbox dele estava ativa? Absolutamente injusto. Mas... Tudo bem. Ok. Será que eu consigo atingir ele uma terceira vez? Oh! Três vezes por ciclo. Isso é tremendo. Ok. E... Peraí. Oh, beleza. Ok. Pimba. Ok. Consigo dizer... Ótimo. Ótimo. Atinge ele. Segunda vez no ciclo. Vamos lá. Terceira vez no ciclo. Oh! Não consegui... A terceira vez nesse ciclo. Trágico. Mas de boa. Ok? Primeira vez... Ah... Meu, não sei como exatamente dizer... Daquilo de uma maneira razoável, mas... De boa. Ok? Ok. Beleza. Três vezes nesse ciclo. Incrível. Ok. Dois. E agora a gente salta por cima, ataca, vai pra cá e... Eu acho que isso é moleza. Ok. Mais uma vez nesse ciclo. Vamos lá. Simplesmente pra terminar. Não. Ok. Isso é fácil. Isso aqui é realmente fácil. Será que... O Sir Patalot... Aqui tem... Mais uma forma que ele vai ter... Depois disso aqui... Eu não sei. Ok. Talvez... Oh, peraí. Não. Simplesmente desapareceu ali completamente. Finalmente. Alguém que é digno do meu tesouro. Oh. E tesouro detectado. Oh. O tesouro... O tesouro... Teológico... Significativo. Tipo... Oh. Eu acho que o Donald é simplesmente um idiota. Tipo, com uma tiara... E etc. E é... Cadê o meu presente? Tipo... E é... Aquela tiara poderia ser um... Presente. Ok. É isso. O grande tesouro do... Rei Garúzia. Esse é o meu presente? Só isso? Margarida também é uma idiota. Oh. Oh. Ok. Não. Não. O tesouro estava escondido dentro. No fim das contas. Mas não. Sério. Uma estátua antiga em si seria... Um tesouro caro e etc. Que se poderia vender para algum museu. Tipo... Aquilo estava no meio do nada. Num reino que, pelo jeito, desapareceu. Estilo Atlântica... Atlântida e etc. Eu tenho quase certeza que... Nenhum país do mundo ia possivelmente conseguir ter jurisdição sobre aquilo e dizer... Oh. Não. Não. Você... Ok. Você achou... Aquilo. Parabéns. É nosso agora por causa da lei dos tesouros e etc. E você ganha um valor nominal por isso. Não. Não. Isso não aconteceria nesse tipo de circunstância. Basicamente, para falar a verdade... Tipo... 50% das justificativas é que ele simplesmente chegou a acessar riquezas porque estava numa aventura com o Tio Patinhas e, portanto, é de direito do Tio Patinhas. E se ele não dá nada da fortuna dele para o Donald, porque daria novo tesouro da aventura? Boa pergunta. Quer saber? Tanto faz. Fim.